eu tô assim, eu tô de um jeito que às vezes os meninos chegam, é isso, eu sei que o mestre é o Eduardo mas pode fazer isso, daí eu falei ó, se ele seguir a regra do livro pode, ou não pode daí vai depender de você conversar com o mestre ali vai depender de você conquistar o mestre, né, que também tem isso, daí eu falo, ó, às vezes eles falam assim, ah, você conquista o mestre porque você é a mulher dele eu falo, não, porque ele me cobra, às vezes, pior do que vocês muitas vezes eles passam por cima de regra pra dar um bônus pra vocês, e pra mim ele diz não, não vou passar, porque você é a minha mulher então eu vou dar vantagem pra você e deixar de dar vantagem pros caras, eu falo, ah é? é assim? então tá, né, tipo eles até falam, ah, você tem vantagem você tá bufada, você faz isso porque você é a mulher, não, porque eu sigo o livro eu vejo que tem a tendência de deixar bufada, eu vou eu vejo que tem essa brechinha eu vou, eu combo eu sou cumbero, eu só posso combar tô combando tu sabe que tu sabe que a mestra de uma das mesas que eu jogo o marido dela tava jogando com a gente, ela matou o próprio marido do jogo, que era um anão matou ele, ela não teve dó nem pirante de... eu vou te dar então, eu vou te dar